Salve rapaziada, aqui quem fala é o Eric, diretamente de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, pra mais um vídeo. E hoje galera, vou mostrar o meu dia de trabalho, hoje é domingo, dia dos pais no Brasil. Aqui não é dia dos pais, mas mesmo assim já liguei pro meu pai, já defini o dia dos pais. Galera, essa é a vida de morar fora, a gente não pode estar em umas datas tão legais como essa, mas enfim. Hoje o vídeo não é sobre isso, é sobre um dia de trabalho aqui nos Estados Unidos. Vou mostrar pra vocês um domingão de trabalho, agora 7h30 da manhã. Tô saindo de casa, tô indo pra o galpão da Amazon, vou fazer um bloco no valor de 120 dólares. E depois, delivery de comida e vou mostrar tudo aí pra vocês, quanto eu vou fazer em um domingo aqui em San Diego, nos Estados Unidos. Bora comigo! Olha aí galera, esse aqui é o Toyota que eu tenho, é o meu carro. Quem tem curiosidade, paguei 3.500 na época, hoje vale 20 mil só porque é o meu carro. Não, tô brincando galera, mas esse é um Toyota aí, 170 mil milhas, quase 300 mil quilômetros. Eric, porque tu não troca e tal, não tem motivo eu trocar, carro bom demais. Se liga só aqui a garagem onde eu moro, olha os carros que tem aqui, um Jeepzão. Aqui ó, um Nissan, se liga aqui um Teslazinho. Tesla aqui na Califórnia, pra quem não sabe, meu Deus, é que nem Gol no Brasa, tem muito. E eu acho top, eu acho top Tesla, diga-se de passagem. Aqui nesse condomínio galera, como vocês podem ver, parece um estacionamento de shopping. Tem muito, muito carro legal. Agora é isso, partiu a entrada do carro e partiu Amazon. Então pessoal, agora eu tô chegando aqui no galpão da Amazon, a gente fala o warehouse, né? É onde a gente pega os pacotes e tal, pra fazer as entregas, é onde é a distribuição. E aqui é praticamente na divisa com o México. Pra quem não sabe, San Diego, pra quem tá caindo de paraquedas no canal agora, San Diego é onde eu moro, faz divisa com o México, no caso, faz divisa com a cidade de Tijuana no México. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é o galpão, como é todo o procedimento que eu faço pra trabalhar aqui, se liga só. Então essa é a entrada, olha ali ó, Amazonians, stay here. Olha aí, olha o tamanho do galpão aqui, querendo ou não, é uma área comercial, tem um monte de galpões assim como esse, né? E, cara, eu não gosto dessas lombadas, essas lombadas é aquelas gigantes, sabe? O carro vai lá em cima, meu carrinho aqui ainda é baixinho, cara. Mas se liga só galera, não tem nada ao redor aqui, praticamente é só empresas e tudo mais, galpões. Aí a gente vai chegando aqui, já dá pra ver a quantidade de carro ali, de gente pegando bloco ou esperando por um bloco. E lá atrás, lá no final, é um monte de caminhões e eles estão deixando os containers ali, cheio de entrega pra galera, pra distribuir pra galera aí. Então aqui eu vou mostrar pra vocês sem corte, sem nada, vlogzão, raizão mesmo. Mostrando como é a minha rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos. Olha ali ó, já tem gente saindo ali com bastante pacote. Olha aí ó, essa mulher pegou um pouquinho de pacote, tá bom. Aí ó, se liga só galera, saindo lá de dentro. E a quantidade de carro aí ó, bastante carro. Então galera, agora que eu cheguei aqui, o meu bloco é 11h30, mas 15 minutos antes eu já consegui escanear a minha drive license. Agora é 8h15, eu já consigo fazer isso e ver pra onde vai ser o meu bloco. Eu só consigo ver meu, pra onde é a minha entrega quando eu faço, quando eu escaneio um pacote que tá dentro do carrinho com as entregas, entendeu? Então agora eu vou lá pra dentro, vou mostrar todo o procedimento aí pra vocês. Mas primeiro, quem tá vendo esse vídeo, não se esquece de inscrever no canal que é muito importante. Me segue na rede social vizinha que tá aparecendo aqui na tela também. Mas cara, dá uma moral aí, deixa a curtida no vídeo porque realmente é trabalhoso pra fazer vídeo como esses. E é isso, bora começar o dia de trabalho aqui em San Diego. Essa camiseta aqui é muito importante da Amazon porque fica identificável dentro das casas. Querendo ou não, a gente sempre entra nas casas pra deixar o pacote na frente da porta, então é muito importante. A camisetinha aqui ó, partiu lá pra dentro. Se liga só galera, aqui é a entrada. Tô entrando ali pra ver se tem muita entrega e se não tem. Essa aqui é a visão que a gente tem de fora do estacionamento. Hoje tem bastante gente trabalhando por ser um domingo. E é isso, vamos nessa aqui pra dentro. Bastante carrinho ali esperando por nós ali ó. Isso aqui é dentro de um galpão da Amazon galera, se liga só que legal. Bem legal mesmo. Galera, agora eu vou escanear minha drive license aqui. Mas primeiro tem que tirar foto aqui no aplicativo. Aquela fotinha. Aí eles tão verificando. E aí então eu escaneio minha drive license aqui. Depois de escanear minha drive license, eu só aguardo aqui que o bloco vai aparecer na tela do celular. Às vezes demora um pouco, às vezes já aparece direto. Aqui no momento tá, vai demorar até 30 minutos. É isso, bora aguardar. Pessoal, muitas pessoas me perguntam como eu faço meus vídeos, como eu gravo e tudo mais. Cara, quando é vídeo de delivery assim, que eu divido no meu trabalho, delivery pra armas, delivery de comida, eu sempre faço com a GoPro. Com a GoPro porque é muito mais fácil, muito mais prático pra carregar pra lá e pra cá e é pequena, entendeu? Quando é vídeo vlog e tudo mais, eu sempre faço com o meu celular e quando eu quero fazer uma imagem maneira mesmo, aí eu tenho meu drone e eu faço a imagem com o drone. Então praticamente esse celular na mão, celularzinho, drone e GoPro. Então galera, eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês. Esperei por 30 minutos o meu bloco e eles não enviaram nada. Como vocês viram ali depois que eu escaneei a minha drive license, a gente tem que esperar até 30 minutos. Se eles não mandar nenhum bloco em 30 minutos, a numeração ali pra gente escanear, a gente ganha o dinheiro sem precisar trabalhar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aparece a seguinte mensagem, vou botar aqui na tela e vocês vão acompanhar comigo. Ou seja, eles vão me pagar o valor de 120 dólares e não tem bloco disponível no momento pra me fazer. Então eles falaram que eu posso ir pra casa e eles ainda vão me pagar 120 dólares. Cara, isso não acontece muitas vezes. Não acontece, é bem difícil. Mas hoje eu levei a sorte e é isso, mostrando pra vocês a realidade. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Então vamos dizer aí 120 dólares e meia hora. Vou colocar no título, não, tô brincando, eu vou colocar. Senão vai ter um monte de jeitinho falando, não, que isso não é verdade, não sei o quê. Mas galera, tô sempre mostrando a realidade. Às vezes pego um bloco e termino em 3 horas, às vezes termino em 1 hora e meia, às vezes termino em 2 horas. E hoje não precisei trabalhar. A Amazon realmente me mandou pra casa e eles ainda vão me pagar o valor de 120 dólares. Agora vamos pra casa descansar, descansar entre aspas, né. Vou dar uma editada nos vídeos e tal e mais tarde fazer delivery de comida e mostrar tudo aí pra vocês. Vamos nessa. Então galera, eu tava indo pra casa, mas eu tô olhando um carro aqui pra comprar. Um carro bem maneiro, um Honda Fit 2008. E como eu não entendo muito de carro, eu vou passar ali na casa de um amigo meu chamado Guilherme. E cara, vou levar ele lá comigo pra checar o carro. Vamos ver se o carro tá bom. Se tiver bom, talvez eu faça negócio. O cara tava pedindo 5,800, eu ofereci 4. Ele baixou pra 4,800. E aí eu ofereci 4,200 e vamos ver como é que tá o carro. Ele aceitou 4,200. Se o carro tiver bom, talvez eu compre. Se o carro tiver não muito bom, eu ofereça 4,300 e 800. Vamos ver, cara. Eu vou negociar, vamos ver como é que tá o carro. Por isso que eu vou levar um amigo meu que trabalha com o carro. Ele manja bem mais do que eu. Mas vou tentar fazer umas filmagens aí do carro e tudo mais. Mas talvez a pessoa não goste e tal. Mas de qualquer forma, se der certo, eu vou mostrar o carro. Se não der certo, eu vou mostrar algumas fotos do carro. E é isso. Bora. Aí galera, se liga só esse bairrozinho aqui. Eu acho que se chama North Park, se eu não me engano. Ou Hillcrest. Mas olha esse casinha que legal. Uma linda a outra. Bem diferente o design aqui. Cada bairro aqui tem um design diferente de casa. E estilo de vida. Se liga só. Aqui também fica no distrito de San Diego, galera. É onde... Vou buscar o colega meu ali, o amigo meu. Que trabalha com o carro. Mostrando aí, vlogsão raizão pra vocês aí, ó. Corolinha. As bandeirinhas dos Estados Unidos. Isso que eu acho maneiro, cara. Quase em todo lugar tem. Já tá ali esperando aí, ó. Ai, tô gravando. E aí, mano? Um salve aí, mano. Um salve aí. E aí, galera. Beleza? Consegue estacionar aqui mesmo. Demorou? Ah, demorou, demorou. Pode estacionar aqui? Pode. É, não? Demorou, então. Galera, tô fazendo uma observação nesse vídeo aqui. Tô até parecendo sem camisa. Tô aqui editando agora e vou falar pra vocês. O carro foi comprado. Mas vai ter um vídeo específico só pro carro. Vou falar todos os detalhes. Quanto que foi. Como eu fiz pra comprar. O porquê eu comprei. Mas é isso. Ele foi lá comigo. Me ajudou um monte. Agradecer o Guilherme. Mandar um salve aí pra ele. E agora, vou continuar o vídeo fazendo delivery pra Amazon também. E vocês vão ver aí tudo. Fica até o final. Curte, comenta. E bora continuar o vlogzão. Então, galera. Agora é 6h37 da tarde. Vamos dizer da noite. Peguei um bloco na Amazon no valor de 72 dólares. Então, de manhã eu fiz um no valor de 120. Que eu acabei não fazendo. Não tinha bloco. Então, eles me deram, vamos dizer assim, 120 dólares. E agora, vou fazer um bloco de 72 horas pra 3 horas. Lembrando que os blocos de 3 horas, a gente sempre termina em 2 horas, 1 hora e meia. Isso depende muito. E agora, eu tô numa warehouse que é pra cima. No caso, norte de San Diego. Se chama VCA4. De manhã, eu tava numa warehouse que se chama VCA7. Que é bem perto do México. É o sul de San Diego. Eu moro ali pelo meio. Então, é muito fácil ir pra cima e pra baixo. Pra cima. Muito simples. Então, eu vou mostrar aí pra vocês. Com certeza, agora vai ter bastante pacote. Porque essa warehouse aqui, esse galpão aqui, sempre tem bastante pacote. Pra entregar. E é isso. Em relação ao carro, eu vou falar pra vocês, cara. Vai ser outro vídeo que eu vou gravar. Mas, comprei o carro. Comprei um carro novo aí. Um Honda. Cara, não vou falar. Não vou falar. Será que eu falo? Cara, vai ser o próximo vídeo. Vou falar aí pra vocês todos os detalhes. Mas, enfim. Bora fazer esse bloco da Amazon. Valor de 72 dólares. Juntando os dois, vai dar 120, 170, 192 dólares. É isso. Mas, primeiro, vamos fazer. Tenho certeza que tá tudo certo. Vamos nessa. Se liga só, galera. Essa warehouse aqui é muito mais gente. Muito mais carro. Olha isso. Quantidade de carro que tem aqui. Lá atrás, os contâneos caminhões param ali e tudo mais. Se liga. Essa aqui é a entrada. Olha aí a vista. Olha, não tá um final de tarde muito bonito. Mas, nesse lado, tá da hora. Lá as montanhas. Mas, não dá pra ver por causa da GoPro. A câmera não é tão boa pra esse tipo de filmagem. Ali, a gente retorna os pacotes e tal. Mas, faz muito tempo que eu não venho nesse galpão aqui. Fazer aquele vlogzão mesmo. Bem raizão. Aqui, ó. Entrando dentro do galpão. Se liga só. Gigantesco, cara. Muito grande aqui. Então, galera, como vocês viram aí, peguei 27 pacotes, 23 paradas em Sinitas. É um lugar bem bonito, bem legal, perto da praia. E agora, colocar tudo dentro do carro. Partiu. Vamos ver que horas eu vou acabar esse bloco. Vou falar pra vocês o horário que eu começo e o horário que eu vou terminar. E quanto eu fiz no dia no total aí. E vamos nessa. Galera, os pacotes tudo dentro do carro aqui, ó. Aqui atrás, ali. Porta-mala. Aqui na frente também, se liga só. Botei aqui, ó. E é isso. Partiu. Fazer esse bloco num valor de 72 dólares. Ali, o Teslazinho ali, ó. Só caranga top. Primeira entrega concluída com sucesso. Galera, agora é 7h16. Vamos ver que horas eu vou acabar. Peguei um lugar muito legal pra entregar. Se chama Sinitas. É um bairro... Vamos dizer assim que é um bairro, um distrito muito nobre, muito legal aqui dentro de San Diego. Enfim, vamos nessa. Tchau, 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 tchau Não sei onde é que é essa casa cara, deixa eu ver aqui, tá falando que é aqui. Tem número que fica atrás da árvore, atrás de flores, aí não tem como ver mais, me conta aí, vamos nessa. Se liga só galera, esse bairro aqui como é que ele é, ele é cheio de ruas pequenas, depende do local, né, depende, aqui é perto da praia, então costuma ser as ruas menores, mas se liga. Essas casinhas aqui pessoal, que vocês estão olhando aí agora no vídeo, é tipo 5 milhões, 10 milhões, 8 milhões, é bem, aqui é uma região bem cara, porque a praia já fica lá, né, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então galera, depois desse momento aí que vocês viram essa filmagem, acabou a bateria da câmera, e eu vou explicar pra vocês rapidamente como foi meu dia. Então, comecei de manhã, como vocês viram, fiz um valor de 120 dólares, sem precisar trabalhar, porque ganhei o bloco de graça, vamos dizer assim, né. Não é fácil conseguir isso, de vez em quando acontece, não é uma coisa normal, então foi um valor de 120 dólares. Depois fui e resolvi as coisas do carro, fui pra casa, descansei, e só 6h45 da noite, vamos dizer assim, eu fiz mais um bloco da Amazon no valor de 72 dólares. Somando os dois, deu 192 dólares, se eu não me engano, 192 dólares. E vamos dizer aí que eu trabalhei, cara, 2h30, 2h à noite e meia hora que eu fiquei esperando lá na Amazon. Então, em 2h30 eu fiz um valor de 192 dólares. Claro que isso não deve ser levado em conta, porque não é uma coisa normal que acontece sempre, que eu vou ganhar o bloco de graça, vamos dizer assim. Mas mostrando aí pra vocês, o meu dia, trabalhado, 2h30, eu fiz um valor de 192 dólares. Mas, Eric, a gasolina, quantas milhas? Galera, de manhã, como eu falei pra vocês, eu só dirigi até o warehouse e praticamente voltei pra casa, não gastei quase nada de milha. E à noite, eu fui pra outra warehouse e dirigi um pouco pra Encinitas. Vamos dizer aí que eu gastei um total no dia 100 milhas, 100 milhas, coloquei no carro, e gastei um total de 15 dólares de gasolina, até porque não precisei trabalhar de manhã. 15 dólares, 192 menos 15, 177. Então, me diz aí vocês se valeu a pena ou não 2h30 fazer um valor de 177. Ah, mas Eric, não é assim, não é assim que funciona, tu tá mentindo. Galera, realmente não é assim que funciona, de vez em quando isso acontece, mas tô mostrando a realidade. Aconteceu comigo, acontece com outras pessoas também, só tô mostrando meu dia. O meu vídeo aqui, os meus vídeos aqui no canal Eric Castro, realmente é só mostrando a minha realidade, mostrando a minha vida, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros lugares também. Então, cara, se vocês gostam, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos, se inscreve no canal, dá uma moral aí, deixa uma curtida nesse vídeo, que é muito importante. Me segue na rede social vizinha que eu vou estar colocando aqui, ó, Eric Castro, tô sempre postando tudo em tempo real lá. E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até o final e te vejo no próximo vídeo, vídeo de carro. Valeu! Tchau!